Galizão, as coisas É como delícia Cheguei e trouxe ele o rasta Chega As coisas O bairro de tudo, viu? Vem Galiza Tudo começa no camarim Para a golosema O que é meu já fica guardado Pra não ter problema Eu subo no palco, a zoa começa Gosto da agonia O da subindo, o bunda descendo Vem pra putaria Ela gosta assim, rasta O Nanau É sim, homem O Nanau O Nanau Ó, tem festa de paredão É que a chuca fica doida As coisas As coisas As coisas As coisas Joga As coisas Joga As coisas As coisas Joga Joga As coisas Joga As coisas As coisas Joga As coisas As coisas Súria Record exproduziu, aí sim o bagulho explodiu Vem arrasta, larga o doce da cabeça pra lá Tudo começa no camarim, várias buloseiras O que é meu fica guardado, mas não tem problema Subo no palco, a zorra começa Eu gostei da agonia, vou dar subindo, bunda descendo Viva a putaria As coisas Aqueles briga que tá ligado, quando é que são? São Paulo, Salvador, Salvador, São Paulo Tem festa de paredão É que as chucas ficam doidas As coisas 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 Com satisfação é burrasta, chegou grandão porra Tá ligado que esse é o sabor, né homem, das coisas